Música Todo mundo sabe que um canal do Youtube não funciona só de roteiros que o produtor de conteúdo faz Mas também muitas vezes de ideias que um inscrito traz para o canal Ultimamente tem rolado aí nos comentários dos meus vídeos aí A galera gamer me cobrando aí conteúdo também voltado ao público gamer Porque eu faço dicas para canais do Youtube Só que eu estou fazendo muito vídeo relacionado a DenVlog Que é o estilo do meu canal e o estilo aí que mais está em evidência ultimamente A gente tem visto muitos canais de DenVlog aparecer Principalmente as garotas aí estão fazendo muitos canais assim Antigamente o Youtube era uma coisa masculina né Hoje em dia a gente já vê mais mulheres fazendo canais aí Principalmente DenVlog do que a uma maiada aí, do que os homens No último vídeo meu de conteúdo Eu refleti muito no comentário de um inscrito meu O Edu Bom O Edu Bom falou que aquele vídeo era muito voltado a galera do vlog E eu senti assim uma necessidade de estar trazendo também Alguma coisa voltada ao público gamer Portanto, hoje eu venho falar um pouco aí do Youtube gamer do momento O que eles estão passando O reflexo que eles estão tendo aí para ter um crescimento no canal Muitos aí estão investindo forte pra caramba aí Muitos montam comunidade Montam até Facebook fake até Só para divulgação do canal Eles compram placa de vídeo Placa de captura O melhor processador do mercado Só que o canal não enganja Então é sinal que algo de errado está muito certo aí Ou algo de muito certo não está errado Portanto, eu vou apertar o Start na vinheta E preciso que você se mantenha aí no meu vídeo Para eu te falar um pouco sobre o Youtuber Game Não perca porque também esse vídeo estará recheado de dicas Para você que está começando o seu canal de game Me aguarde Quando eu era um jovenzinho ali Eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade Até os 12 anos Eu passava grande parte do meu dia Nos arcades, nos fliperamas, nos bares Ou então nas locadoras E quando eu não tinha dinheiro para estar curtindo aquele barato ali Sabe qual o outro barato que eu curtia? Não só eu como outros amigos ali que me acompanhavam A gente ficava ali naquele estabelecimento Aguardando que os jogadores Que os jogadores da elite viessem jogar Para nós assistimos eles jogarem Mas sabe qual era o grande barato daquilo ali? Que cada um deles que vinham jogar Tinham respectivos e diferentes estilos de jogar Tinha aquele que jogava gritando Surrando o painel da máquina ali Em tempo de quebrar o botão E tinha aquele nerd que passeava na gameplay E ainda ia falando para a gente ali dos easter eggs Escondidos no jogo Era mó barato aquilo ali, cara Tinha aqueles engraçados pra caramba Que jogavam já comigo Da mãe vim buscar eles no fliperama Nós podemos dizer até que os memes Embora naquela época não existia YouTube Não existia YouTube, não existia canais Já existiam os memes E essa turma que jogava ali Eu falo com todas as minhas palavras Que se eles hoje em dia tivessem canais Atuassem da forma que eles atuaram ali no fliperama Ali na década de 80 Provavelmente eles teriam o público deles hoje em dia Aqui no YouTube Porque eles vestiam a camisa mesmo, meu Eles não tinha tempo ruim O tipo de sujeito que mais atraia a nossa atenção Pra gente ver ele jogando Era aquele que não sabia jogar Mas aquele ali que ia pra lá cheio do dinheiro Só pra detonar um jogo E ele não saia dali enquanto não conseguisse isso Perdi uma ficha Já mandava o dono do bar botar outra Bota outra aí, bota outra aí Eu não vou sair daqui enquanto eu não zerar esse jogo aqui A gente fazia até vaquinha Pra dar continuidade ali na ficha dele Pra ele sair dali De cabeça erguida Com a ideia de que ele teve o objetivo dele almejado Ele detonou aquele jogo Era uma espécie ali de uma luta entre um Davi contra um Golias Cibernete Era brabo aquilo ali Mas por que aquilo ali cativava a gente? Às vezes a gente não tava nem com ideia de assistir ele fazer aquela gameplay ali no fliperama Mas por a gente ver a entrega dele total Aquilo ali fazer com que a gente também fosse contagiado Pela aquela energia de ver ele zerar o jogo E isso daí não te faz lembrar alguma coisa que tá faltando hoje em dia Não, você que tá se perguntando por que o seu canal não tá conseguindo inscritos e seguidores fiéis Será que não é isso que tá te faltando? Não Você tem um mega processador aí Você tem um computador aí que parece até um ônibus espacial aí da NASA Você tem a melhor placa de captura do mercado Você tem o roteiro Você tem o jogo que é lançamento Mas será que não tá faltando a você vestir essa camisa Que nesse gladiador aí que torrava toda... Toda... Perdia todo o dinheiro dele ali no fliperama Não, será que não é isso que tá faltando? Por exemplo, hoje em dia Apareceu agora o tal do youtuber gamer engraçadinho Os retro gamers odeiam esse tipo de youtuber Por que? É um tipo de sujeito que ele não costuma detonar o jogo Mas ele tem por intuito De descontrair o público que tá assistindo Fazendo piadas, fazendo memes ali Durante a gameplay dele Só pra descontrair o público Ele não tem aquela... Aquela finalidade de detonar o jogo E tem também o youtube aí Que faz review Esse daí é o meu predileto É o que eu mais gosto E esse daí faz sucesso, sabe por quê? Porque ele tem uma pegada de Bem vlog com gamer Ao mesmo tempo que ele tem ali uma... Uma história ali pra trazer pra você Ele tá jogando e fazendo a boa narrativa Outra coisa As pessoas não tão se ligando na boa narrativa Não é só eu Não é só eu O sujeito que tem um canal de demlog Que precisa ter uma boa narrativa Para falar com o público O sujeito também que tem um canal de gamer Precisa ter uma boa narrativa Pra pessoa compreender o que ele tá falando ali Principalmente se ele tá explicando ali Um acontecimento no jogo ali Durante o detonado Ou durante o review Ou durante a descoberta de um troféu De um... De um easter egg escondido no jogo Ele precisa passar essa confiança pro público O público poder assistir o vídeo dele tranquilo Então será que isso tá acontecendo hoje em dia Com esses canais de gamers Que estão começando? Eu sinceramente não tenho visto isso Eu como meu canal é de crítica Eu tenho senso de crítica já Quando eu entro no canal de gamer Desses novos que estão aparecendo Eu assisto o vídeo sim Mas eu vou no comentário Pra ver o que o povo tá falando ali Aí eu vejo muita coisa do tipo Deixei like no seu vídeo Valeu irmão Ótimo jogo Parabéns Like Ah mano Gostei muito do jogo Parabéns Quer dizer A pessoa não tem um comentário ali Agradável pra deixar Aí eu vou cobrar o espectador Que tá assistindo por isso Ele não é culpado disso Ele chega ali Ele tá vendo apenas uma gameplay Que até a avó dele pode fazer Ele não tem mais nada pra fazer Deixar um comentário ali convincente E que faça o produtor de conteúdo Se sentir É... Realizado E a culpa é de quem? Do produtor de conteúdo A culpa nesse caso Vem ser do produtor de conteúdo Que não fez um... Uma atuação digna De ter bons comentários ali É isso que tá acontecendo Com o youtuber game De hoje em dia Portanto se você quer fazer sucesso No youtube Com seu canal de game aí Eu já te adianto Que não tá fácil a coisa Porque a concorrência Está alta demais Está alta demais Mas por outro lado Se você quer ter seu públicozinho Fiel ali Mesmo que pequeno Mas aquele público ali Que sempre vai estar se incentivando Vendo suas gameplays Trate de cuidar da sua boa narrativa Trate de cuidar do seu carisma Jogue aquele game ali Como se fosse o último da sua vida Como se ele valesse a sua vida Aí sim Você vai ver resultado E claro Não esquecendo de cuidar da qualidade Do seu vídeo também Embora você não faça aí Uma gameplay Que você apareça na facecam Mas só o seu áudio Apareça ali Faça uma boa narrativa Sem chiado Que você vai almejar sucesso Espero que eu tenha sido útil Com a minha dica E com o meu bisu aqui Dado a você E se esse artigo foi útil A você que assistiu até aqui E que eu fico feliz Por você ter ficado no vídeo Até o final Não deixe de deixar seu like O seu joinha Não deixe de estar se inscrevendo Ainda mais você Que apareceu aqui por acaso Calde paraquedas Ainda mais você Que calde paraquedas Aqui no meu canal É sem querer Não deixe de estar se inscrevendo Para assistir a outros vídeos Desta mesma natureza Aqui em meu humilde canal Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend